Olá pessoal, eu sou o Cleberson e vou estar fazendo uma receita para vocês hoje. Vai ser um salmão recheado de camarão, espinafre e tomate seco, queijo parmesão. E depois eu vou estar fazendo um arroz, um brócolis e um copo melo paris. E durante a receita eu vou estar falando um pouco mais sobre mim, sobre minha história. Sobre o esporte, sobre como eu conheci a gastronomia e é isso. Então eu vou começar a preparar aqui para vocês primeiro o salmão. Começando pelo salmão, aqui a gente corta ele em duas partes. Deixei ele aberto assim para a gente poder rechear ele. E aqui agora, nessa parte aqui, eu vou cortar os camarões. Pode picar ele, já foi que está limpo já. Então você pode picar ele bem picadinho. Aqui eu estou usando camarão médio, tá? Pica ele bem picadinho. Aí aqui vocês picam também o açafrão. E pica também os tomates secos, tá? E aqui você vai misturar tudo, tá? Vai fazer o recheio do salmão. E aqui eu vou ralar o queijo parmesão. E aqui eu vou misturar tudo, ó. Vou fazer o recheio do salmão. Esse aqui é o recheio do salmão, tá? A gente vai rechear ele lá agora. Vocês abrem, ó, aquelas duas partes que ele cortou. E aqui a gente vai recheando ele. E aqui a gente vai recheando ele. E aqui agora, ó, eu fiz um molho onde tem um molho onde que eu fiz, coloquei shoyu e molho tare, tá? Passar por cima do salmão. Olha, já deixei a forma untada com manteiga e papel alumínio. Agora eu vou transferir o salmão à forma, tá? Mais uma opção também que vocês podem ter é já rechear o salmão dentro da forma já. Que isso facilita muito a vida de vocês, tá? E agora eu vou colocar ele no forno, que já foi pré-aquecido a 180 graus, tá? E ele vai ficar aqui por volta uns 25 a 30 minutos, né? Enquanto isso eu vou estar fazendo o arroz pra vocês. O arroz com brócolis, o Pinelo Paris onde ele já tá limpo, tá? Só vou picar ele. O brócolis também já tá picado, tá? E o arroz. Então eu vou estar fazendo o arroz agora pra vocês. Então eu vou estar picando a cebola. Então eu vou fazer o arroz agora. O arroz, tá? Dois dentes de arroz que eu tô usando. Eu vou deixar o arroz bem picadinho, tá? Na hora de comer, tem que ficar aqueles pedaços tão grandes de alho, né? Pra quem não gosta de alho. E vou estar picando agora o cogumelo Paris, tá? Enquanto eu vou picando o cogumelo Paris e o brócolis já tá picado, eu vou acender aqui o fogo, tá? Coloca um fio de azeite pra já tá aí refogando essa cebola e esse alho, tá? Deixando o fogo baixo e já vou picando o cogumelo. Ó, pessoal, tem que fazer igual a cebola e o alho, tá? Deixar ela bem picadinha, tá? Ele bem picadinho. Cuidado com o dedo aqui. Com tudo isso, vai refogando a cebola e o alho. E aí vocês colocam tanto que vocês acham necessário pra... Eu gosto bastante de... De cogumelo. Cogumelo. E pessoal, assim ó... A gastronomia, ela entrou na minha vida já bem cedo, né? Quando eu fui morar em Bragança Paulista. Era como eu comecei no esporte. Muito cedo. Fui pra três Jogos Olímpicos, né? Tenho duas medalhas de Jogos Pan-Americanos. Rio e Guadalajara. Fui pra oito campeonatos mundiais. Fui com a Copa do Mundo. Quando eu fui quarto colocado nessa Copa do Mundo. Tem um recorde brasileiro que dura até hoje. Eu bati esse recorde em 2011. Ele dura até hoje, tá? Então eu comecei muito cedo no esporte. E fui morar cedo. Sozinho e não sabia fazer nada. E não sabia fazer nada de... De comida. Não sabia nem fritar um ovo, né? E aí como eu era atleta, não tinha fome. Eu tá... Taticando esporte e tá comendo porcaria pra rua. Tá comendo miojo, vamos dizer assim, né? Então eu tive que aprender a cozinhar. Tive que aprender a fazer minha comida. E foi onde que eu pedi algumas dicas pra minha mãe, né? Como fazer um arroz, como fazer um feijão. Acho que eu... Como fazer o básico ali da... Da cozinha, né? Vamos dizer assim, né? Um arroz, um feijão. Fitar um ovo, fritar uma carne. E... E eu fui aprendendo. E fui gostando. E aí eu fui aprendendo, gostando. E fui fazendo isso com meus amigos. Em casa. E o pessoal tava dando uns feedbacks legais. Tava gostando da comida. Que... Sabia que era uma comida legal. E aí... Eu falei, por que não, né? Me inscrever pro MasterChef. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade pra mim, né? Se eu entrar, se eu conseguir entrar pro MasterChef. Será uma grande oportunidade na minha vida. Né? De... De conseguir abrir o meu próprio negócio. Nesse ramo da gastronomia. Ó, e aqui, ó. Já tá bem refogadinho, tá? Ó. O brócolis bem refogadinho. O melo também. O alho, a cebola. E depois dessa parte aqui, eu já entro com um pouco de vinho. Eu gosto de usar bastante o vinho. Deixa ele sair um pouco do alto, tá? E aí, logo em seguida, eu já entro com o arroz. Ó, assim que ele dá uma secada, eu já vou entrar com o arroz aqui, tá? E cozinhar, eu acho que é uma terapia, né? Terapia diária. Você tira um pouco do estresse do dia a dia. Aqui, acho que você acaba ficando mais calmo. Né? Não é um lugar que eu gosto de estar, é uma coisa que eu gosto de fazer, cozinhar. Eu praticamente todos os dias eu cozinho, né? Lógico que é... Cozinho as coisas mais básicas, né? Arroz, feijão, do dia a dia, né? Mas praticamente todo dia eu tô cozinhando, tá? Quando eu já entrei com o arroz, tá? Vou refogar ele um pouquinho também. Deixa ele refogar um pouco, ó. Depois disso, já entrou com a água. Então, por isso, vai dando uma olhada no peixe também, se ele tá... Fizendo... Agora eu vou botar com a água. Agora é só acertar o sal dele. Vou botar com o sal. Coloquei. Vou botar com o sal. É isso. Agora é só deixar ele cozinhar e esperar ficar pronto. Fogo médio. E é isso. Então, eu vou deixar agora o arroz preparando aqui, né? O arroz tá no fogo. O peixe também está assando. E depois eu volto com vocês com o prato pronto. Pessoal, esse aqui é o prato, ó, depois de pronto, tá? O arroz com brócolis, tá? E aqui o salmão recheado. E esse é o prato. Salmão recheado com arroz e brócolis. E aí, olha só... E aí, olha só... E aí, olha só... Obrigado.